Está tudo pronto para mais um H11, a nossa vitamina de fé e me alegra muito chegar aqui no estúdio e preparar tudo para a gente ter esse momento tão exclusivo, tão nosso, não é verdade? Afinal, Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. O H11 de hoje é muito especial. Chegamos ao finalzinho do discurso de Estevam. Eu não posso ainda ir para fora do cinédrio. Eu preciso avaliar algo que aconteceu nesse último momento do discurso de Estevam. Estevam estava falando e chamando a atenção na conclusão de seu discurso para aqueles homens do cinédrio, aqueles poderosos homens, homens surdos para a verdade. Você conhece alguém que está surdo para a verdade? Muitas pessoas estão surdas para a verdade. Se fala para elas as verdades maravilhosas da palavra de Deus, mas parece que estão surdas. Estevam entendeu isso. Aqueles homens estavam surdos para a verdade. Ele conclui o seu discurso com muita força, com muita coragem. E, sabendo que em alguns minutos ele seria arrastado para fora do cinédrio, mas faltava algo. Estevam sabia que ali dentro havia alguém que seria atingido por uma flecha. Uma flecha vindo diretamente do Espírito Santo. Quando Estevam diz, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Eu tenho certeza. Quando Estevam fala esta palavra, uma flecha, vinda do Espírito Santo de Deus, atinge o coração de alguém. O coração de um jovem. Um jovem promotor. Um jovem. Isso mesmo. Seu nome vai ser mencionado daqui a pouco. Mas ele estava dentro do cinédrio. Ele estava presenciando tudo. Ele era Saulo. Imagine. Ali, de dentro daquele cinédrio, daqueles homens com ouvidos surdos para a verdade, ali de dentro, exatamente daquele cinédrio, surgiria alguém que um dia escreveria a maior parte do Novo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Mas essa é a verdade. Ali mesmo. De dentro daquele cinédrio. Nasceria um homem repleto de fé. Um homem que um dia diria, sou hipernicó, man. Sou mais que vencedor em Cristo. Mas, neste momento aqui, seu coração ainda estava duro. Porém, eu vejo. Eu vejo uma flecha atingindo este coração. O coração do jovem, chamado Saulo. Saulo havia sido muito bem preparado para estar ali dentro do cinédrio. Saulo, ainda muito jovem. Porque a palavra daqui a pouco vai tocar no nome dele e vai chamá-lo de mancebo, de jovem, jovenzinho. É. Ele havia sido preparado. Possivelmente, aos 12, 13 anos, foi enviado de Tarso, Silícia, onde seus pais moravam, para estudar em Jerusalém. Saulo tinha cidadania romana, cidadania judaica. Saulo falava o grego, falava o hebraico, falava o latim, extremamente preparado. Saulo estudou aos pés de Gamaliel, o maior filósofo do mundo, na época. Isso significa que o jovenzinho Saulo realmente estudou aos pés de Gamaliel. Ele sentava aos pés de Gamaliel o dia inteiro, até 8, 9 horas da noite, todos os dias, o dia inteiro, estudando com Gamaliel, o filósofo. Saulo estava preparadíssimo para a função que ocupava, função importantíssima dentro do sinédrio. E lá está Saulo, junto com todos aqueles juízes, promotores, acusadores, enfim. Lá estava Saulo, ouvindo. E com certeza, atentamente, cada palavra pronunciada por Estevão. E quando Estevão vai concluir o seu discurso, algo acontece. Algo acontece. O coração de Saulo é atingido. O Espírito Santo estava fazendo o seu trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É quebrar um coração endurecido. É abrir ouvidos surdos para a verdade. O coração do jovenzinho Saulo iria mudar. Ainda faltava um pouco. Mas, o início da conversão de Saulo, eu tenho certeza absoluta, nasceu aqui, nesse momento, na conclusão da defesa, entre aspas, de Estevão, que não defendeu-se coisa nenhuma. Somente preocupou-se em engrandecer Jesus Cristo. E, nesse momento, Saulo é atingido por uma flecha que vem do céu através da palavra de Estevão. Veja, Deus usa esse momento para começar a trabalhar na vida de Saulo. Deus já sabia o propósito incrível que tinha para cumprir na vida de Saulo. Aquele que um dia transformaria-se no Paulo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui fala demais comigo. Vocês resistem ao Espírito Santo. E, então, Estevão, conclui. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Imagine, Saulo estava ouvindo isso. E, agora, atingido por aquela flecha, vocês traidores e assassinos do justo e daqueles que são justos, daqueles que procuram seguir o justo, vocês querem eliminá-los. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Esta foi a última palavra de Estevão. No discurso. A última palavra. E, agora, as coisas vão mudar completamente. Estevão já não pode mais falar uma palavra sequer. Por quê? Porque, ouvindo isto, eles ficaram furiosos. Rangeram os dentes contra ele. Imaginem a fúria daquele sinédrio. Eles rangem os dentes contra Estevão. E, agora, observe a próxima palavra. E nós vamos ficar por aqui hoje. A próxima palavra. Observe. Este é o verso 55 do capítulo 7 de Atos. Observe a próxima palavra. Mas, mesmo ouvindo o ranger dos dentes, é, mesmo ouvindo aqueles gritos furiosos, aquela turba furiosa dentro do sinédrio, ouça, ouça, o Espírito, o Espírito estava em Estevão. Observe o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, levantou seus olhos para o céu. O que será que Estevão viu? Oh, meu Deus! Nesse momento, ele começa a ser arrastado para fora do sinédrio. Obrigado, meu Deus, porque teus propósitos se cumprem e não falham. A flecha certeira que vem do Teu Espírito atinge e quebranta corações. Obrigado, Senhor, por este momento tão sublime. Ajude-nos a temermos a Ti. Não queremos ser surdos para a verdade. Queremos ouvir a Tua voz. Oh, doce Espírito Santo! Queremos Te obedecer e Te amar. Abençoa aqueles que estão comigo hoje. Dá cada vez mais graça a estes corações. Em nome de Jesus. Amém! Graças a Deus, né? Estamos terminando o H11. É o seguinte, você que recebe o H11 por WhatsApp, você está assistindo agora no WhatsApp, clique no link azul que a gente envia todos os dias, aquele linkzinho azul. clique ali, não clique só na imagem, clique no link azul para que abra no meu canal. Aí você pode comentar, aí você pode curtir, dar um like, nos ajudar. Clique nesse link azul. É muito fácil receber no WhatsApp, clicar ali na imagem, assistir ali mesmo o vídeo, mas ali você não faz nada. Clique no link azul, curta, e você que faz, você que já faz isso, já comenta, nos ajuda. Parabéns a você que se envolve, a você que bate o pé. Isso mesmo, nos ajuda. Isso é magnífico, porque eu creio que esta palavra precisa chegar além. Deus abençoe você. Até amanhã. E aí Amém.